O tema de hoje foi vacinas, as conquistas e os desafios, que nós vamos ver o que nós conseguimos, que o Brasil, que o SUS conseguiu, foram as conquistas, foram muitas, e os desafios, que existem várias coisas que ainda temos que colaborar com o governo para melhorar o nosso Programa Nacional de Imunização. Então, o objetivo é compreender os princípios gerais da imunização, conhecer as características principais de cada vacina, um pouquinho, conhecer o Programa Nacional de Imunização e conhecer também as conquistas e desafios do Programa Nacional de Imunização. Que vocês sabem que o nosso programa, ele é um dos melhores programas do mundo, é uma coisa que nós conseguimos, realmente a implementação do Programa do PNI é de excelência para o mundo inteiro, ele não perde para nenhum país de primeiro mundo. Então, nós temos, vamos saber que desde 1796, Jenner, que foi o cientista que pesquisava as vacinas, que foi um dos, que descobriu a vacina da varíola. E é muito interessante, eu só trouxe essa charge aqui, para vocês verem, que os problemas de vacina, olha bem, desde sempre havia críticas, isso aí não tem jeito. Olha bem, como ele fazia, vocês sabem que as vacinas usam soro, de boi, de bovino, de equino, tá? E aí, eles achavam, né, as pessoas achavam, se fizesse a vacina, elas iam virar, né, animais, tá vendo? Olha, gente e animal ao mesmo tempo, né, ia virar aquele animal que ele ia fazer, né, com porquinho, né, com vaca, né? Então, eu achei interessante, né, só para trazer para vocês, tá? E aqui, né, aqui estão todas as minhas referências, tá? E depois eu vou passar, porque essa aula vai ser as conquistas, né, e os desafios. A próxima aula vai ser reação adversa, tá? A vacinação do prematuro, né, e a vacinação do adolescente, tá? Porque não tem como, não tem como nós fazermos uma aula, né, toda, porque é muita coisa, tá? É muito cansativa, eu já achei essa aula grande, tá? Então, olha, nós vamos ver, né, que a vacina, o que que é a vacina, né? A vacina é a preparação biológica que fornece uma imunidade adquirida, ativa, para uma determinada doença, né? A passiva é quando passa da mãe para o filho, tá? As vacinas, né, vírus, bactérias, elas podem ser de vírus, podem ser de bactérias, eles podem ser atenuados, né, ou mortos. E pode ser também o vírus vivo, tá? Mas sem a capacidade, né, de reproduzir, né, a doença, porque ele está atenuado, tá? E o inativado por agente químico-físico, tá? Vocês vão ver, né, da hepatite B, né, são todos inativados, tá? Então, olha, nós, dentro, né, no nosso país, né, nós temos três calendários, tá? Eles se parecem, tá? Que é o Programa Nacional de Imunização, que é o nosso preconizado pelo Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é basicamente a mesma coisa também, né, do PNI, e a Associação Brasileira de Imunização. Hoje nós vamos falar, né, somente do PNI, e da SBP, eu vou só comentar com vocês alguma coisa que seja diferente, tá? No calendário deles. Então, olha, o PNI é uma referência, né, internacional de políticas públicas de saúde, ele, pra você, né, introduzir, né, uma vacina, tá? E, tipo assim, porque tem coisas que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, tem que fazer três doses de tal vacina. Por exemplo, hepatite A, eles acham que devem fazer, né, duas doses, entendeu? Fazer uma dose de reforço, tá? E, já, o nosso calendário, né, pelo SUS, não há necessidade, tá? Isso por quê? Porque existe, né, pra você introduzir, tem que ter uma evidência epidemiológica, eficácia da redução de morbe e mortalidade, né, da doença, segurança e custo-efetividade, tá? Porque nós estamos falando de quê? De saúde pública, tá bom? Então, não adianta nada, já foi comprovado, porque aí vocês vão, se vocês leem um pouco, né, sobre vacinas, vocês vão ver que tem, é, no próprio programa, na própria, em vários artigos, tá? Até aulas, né, que a gente assiste da Sociedade Brasileira de Pediatria, já fala, né, que a hepatite A, ela confere 90%, né, de soro, é, é, conversão, entendeu? Com uma dose única de vacina. Então, quer dizer, não há necessidade de fazer uma nova vacina, tá bom? Então, olha, as vacinas, né, ela reduz gastos dos cofres públicos com internação, hospitalizações, tratamentos, absenteísmo laboral e aumenta, né, a expectativa de vida. Nós temos, né, o, o calendário, né, vacinal, ele abrange, né, os grupos, né, nós temos as crianças, né, inclusive, né, os prematuros aqui, os adolescentes e os idosos, certo? Então, vocês veem, olha, olha as crianças, olha quanta vacina, né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, tá, vacinas, né, que ela tem que tomar, né, durante, né, no primeiro ano de vida dela, tá? Praticamente, né, nos 15 meses, né, então, quer dizer, é bastante coisa, tá? E aí, nós vamos nos deter hoje, né, das bebês, tá, das crianças, né? Então, olha, olha, nós temos esse dado, né, dos Estados Unidos, tá, pelo CDC, né, vocês vão ver que, olha bem, tá, nos Estados Unidos, mil a três mil crianças morrem anualmente de doenças infecciosas imunopreveníveis, certo? São aquelas, né, que podem ser prevenidas através das vacinas, tá? E, e adulto, né, de 50 mil a 70 mil adultos morrem anualmente de doenças infecciosas imunopreveníveis, tá? Então, olha bem, de 94, né, porque, infelizmente, tem que trazer dados, né, eu vou trazer bastante dados nacionais, tá, mas esse dado aqui, né, a gente consegue mais fácil, tá? Eles têm isso melhor, né? Entre 94 e 2013, as vacinas, elas evitaram, olha, 322 milhões de casos de adoecimento, 22 milhões de hospitalização e 732 mil mortes prematuras. Então, olha bem que como, né, é uma conquista isso, tá, isso é importantíssimo, tá? E teve uma economia, olha, de 295 bilhões de dólares, tá? Isso nos Estados Unidos, imagine só quanto que nós não economizamos, né, que isso é importantíssimo, tá? Então, olha, em 94, né, o Brasil, ele recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde, né, da OPS, o certificado de área livre de circulação do poliovírus selvagem, né, da poliomielite, tá, selvagem, tá? Sendo que ele não tá erradicado, né, a poliomielite não está erradicada ainda, né, no mundo, tá? A única doença erradicada, né, no mundo é a varíola, tá, gente? Mas nenhuma doença, ela é erradicada, ela está controlada, mas ela não está, as doenças, né, não estão, tá, erradicadas. Por exemplo, a OMS não consideramos, né, a poliomielite erradicada porque existe três países ainda que existe, né, a poliomielite endêmica. Paquistão, Nigéria, Afeganistão, então, enquanto existir um país, né, que tem um caso, já não é considerado. Em 2016, né, a OMS e da Organização de Saúde, nós, Pan-Americana, né, de Saúde, a OPAS, nós conseguimos, né, o certificado do país livre do sarampo, tá? Ele estava, né, da rubéola e da rubéola congênita, né, ela estava erradicada, tá, no Brasil, tá? Sendo que nós perdemos esse certificado, né, porque foi, vocês vão ver depois, né, em 2017, né, tivemos, né, casos, né, de vacina, de, casos de sarampo, tá? E que está, né, aumentando, né, bastante, tá? Esses, né, são os desafios que nós vamos ter, né, que novamente, né, conseguir esse certificado, tá? Porque é difícil conseguir essa certificação, tá? Extremamente difícil e, quando conseguimos, né, infelizmente, né, perdemos novamente. Então, olha, lá na página do Ministério da Saúde, tá, no DataSus, vocês vão ver, né, que existe, tá, é muito legal, tá, se vocês quiserem depois lá, né, ficar fuçando, pode fazer, tá? Então, nós temos o vacinômetro, tá? A vacinação, né, de 2017, né, lá o último que tem é de 2017, tá? Nós conseguimos, né, vacinar as crianças de 39% só. Olha como que é pouco, tá? E olha que são vacinas de graça, tá? É só o paciente lá fazer, né, e mais nada, tá? Não tem um gasto. Não conseguimos, porque a cobertura vacinal ideal, tá, considerada, né, para um país é cerca, né, de 95%, tá? Quer dizer, quase 100%. E olha bem, só 39%, tá, que nós conseguimos, né, fazer essa, é muito pouco, né, muito pouco. Isso, né, gente, é porque é Brasil, né, você não pode considerar, de repente, se você for em Uruguaiana, se você for no Rio de Janeiro, o vacinômetro vai estar em outro local, né, mas em Brasil, né, nós estamos aqui, tá? Em adolescente, né, em 2017, nós estamos 54,41%, tá? Um pouquinho melhor, né, os adolescentes, né, está um pouquinho melhor, mas é 95% de cobertura vacinal, tá? Para considerar, né, que está, que você alcançou a meta, tá? Esse aqui, né, é o calendário, né, nacional de vacina, né, de 2020, né, pelo Ministério da Saúde, tá? Olha, ele é enorme, tá? Aqui, né, contempla, né, criança, adolescente, adulto, idoso e gestante, tá? Contempla, né, todas as faixas etárias aqui, tá bom? Então, olha, vamos começar agora, né, falar, né, sobre as vacinas em si, né? A vacina BCG, que ela é do bacilo, né, Calmed-Caring, tá? Eu não sei se é assim, né? Previne as formas, o que que ela é? Previne as formas graves de tuberculose, tá? Que são, né, a miliar e a meningia. Ela é aplicada ao nascer, tá? Na maternidade, tem locais, né, que não é feito na maternidade, né, que é feito ao sair, né, na alta, ela vai no posto, né, e faz, tá? Isso depende do município, tá? Mas a maioria, né, é ao nascer no próprio, né, no próprio hospital, tá? A criança já sai, né, com a vacina de hepatite B e de BCG, tá? Feita, esse é o correto. É produzida, né, com bacilos vivos, atenuados, liofilizados de cepa Mycobacterium bovis e subcepa de Morrer, Morrer Rio de Janeiro, tá? Então, vocês viram, estão atenuados, né, são vivos, mas estão atenuados. Não fazem, né, a forma, né, não vão produzir a doença, né? Então, olha, as doenças, né, na realidade, você vai ver, né, que nenhuma vacina, né, gente, dá 100% de eficácia, tá? E não quer dizer também que não é para o resto da vida, tá? Nenhuma vacina é para o resto da vida, tá? Hoje já se sabe, né, que há uma diminuição, né, dessa titulagem, né, de anticorpos, tá? Antes se achava que não, né, e mesmo se você teve a doença também, né, você diminui essa titulagem de anticorpos, tá? Então, por isso também ressurgimento, né, de algumas doenças. Então, olha, essa vacina, ela é administrada intradérmica, dose única na inserção inferior do músculo dentóide direito, né? Vocês sabem, né, que nós fazemos, né, aqui, né, no braço, tá? Direito. A revacinação, se não houver a cicatrização local, está abolida, tá? Porque até, olha, até uns 10 anos atrás, né, porque eu trabalhava no setor de tuberculose, né, Nós, e também no posto, né, de saúde, né, se não houvesse, né, a cicatriz, nós fazíamos novamente a BCG, tá? Com 6 meses de vida, né? Hoje em dia já está abolida isso, tá bom? Contra indicações. Nós temos, né, as temporárias e as absolutas, tá? As temporárias, aquelas RNs que nascem com menos de 2 quilos, tá? Ou coleções dermatológicas extensas, né, no local da aplicação, não se faz. A criança tem que atingir, né, 2 quilos, tá? E as absolutas é imunodeficiência congênita, né, ou adquirida. Por exemplo, as crianças, né, expostas no período perinatal ao HIV serão vacinadas, tá? Se chega ao serviço ainda não vacinada, só vão se receber, né, as assintomáticas e sem sinais de imunossupressão, tá? É assim, se vocês tiveram alta, tá? A mãe só vai levar essa criança, né, daqui uma semana, né, daqui 20 dias, tá? Então, ela só vai ser vacinada, tá? Se elas estiverem assintomáticas, se estiver tudo bem, sem nenhum sinal de imunossupressão, entendeu? Tá? É isso. Então, a evolução da cicatriz, né, vocês vão ver, olha, que é assim, olha, ela, né, dura mais ou menos umas 3 semanas, né? Olha bem, a evolução é de 6 a 12 semanas, tá? Mas você vai ver primeiro, né, uma pústula, tá vendo, ó? Uma pústulazinha, né, vai ficar, é, vai ficar hipermeado, né, o local, depois se forma uma pústula, isso aqui, né, depois forma uma crostazinha, tá? Isso aí vai drenar, né, e forma uma crosta, né, e depois cicatriza, tá? Esse episódio todo demora de 6 a 12 semanas, evoluindo até 12 semanas, tá? Pode ocorrer, né, em 10% dos vacinados com AVCG, tá? É um infartamento ganglionário único, tá? Por exemplo, na região axilar, supraclavicular e infraclavicular. O que mais nós vemos, né, assim, eu que eu, quando eu estava, né, no programa de tuberculose, né, era o quê? Na axila, tá? Isso aí, né, e qual é a conduta? É expectante, tá? Você, né, ela vai evoluir, né, de 2 a 3 meses, tá? Sem necessidade de tratamento, tá bom? Ele é um gângulo, né, móvel, indolor, sem sintomas sistêmicos. As reações adversas, eu vou dar todas, né, na próxima aula, tá? Ó, esse aí, né, é, esse aqui é o início, né, e depois fica aquela cicatriz que todos nós temos, né, no Brasil, tá? A hepatite B, tá? Ele é o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, tá? Esse aqui é o HBS-AGE, né, que é o antígeno Austrália, tá? Que é esse que a gente vê, né, nos aqueles exames, tá? Obtido pela engenharia genética associada ao adjuvante hidroxo de alumínio, tá? Nós vamos fazer a primeira dose nas 12 horas de vida da criança intramuscular na coxa, da fase lateral da coxa, tá? A segunda dose após, no segundo mês, tá vendo? No quarto e no sexto mês. No segundo, no quarto e no sexto mês, essa vacina, ela é adicionada, né, a criança vai receber a pentavalente, né? Que é a vacina TRIPS, a difteria, tétano, coqueluche, a hepatite B, né, e a hemófilos, tá? São essas, né, que vai ter, né, essa pentavalente, tá? Que aí você já faz também, né, na coxinha, né? Hoje em dia, né, todas as vacinas fazem na coxa, tá? Ouvi oral, né, que vocês vão ver também. O RN, né, olha, hepatite B, tá? RN de mães portadoras do vírus da hepatite B, tá? Você, o que que tem que ser feito, tá? Você vai ter que realizar, tá? A imunoglobulina específica para a hepatite B até o sétimo dia de vida dessa criança, tá? Você vai fazer 0,5 no músculo contralateral da vacina para prevenir a transmissão vertical, tá vendo? Então, quer dizer, além da vacina, né, você faz também a imunoglobulina específica da hepatite B, tá? Até o sétimo dia de vida. A contraindicação, nós temos reação anafilática a qualquer componente, né, da vacina e no caso também aquela criança, né, que tomou uma vacina e teve púlpura trombocitopênica, né, pós-vacinal, né, vocês lembram, né, aquela que nós falamos, né? Ela não é púlpura trombocitopênica, não é uma vasculite, né, diminui, né, os números, né, de leucócitos, tá? De leucócitos não, de plaquetas, né? Então, nós temos, aí você não faz mais, tá? Aí você não faz mais, né, essa aí já está contraindicado, tá bom? Então, nós temos, né, a hepatite A, tá? Ela previne, né, a hepatite A, ela, né, é um vírus inativo também, ela é uma dose única aos 15 meses de vida, tá? Estudos de imunogenicidade têm sido feitos, né, como aquilo que eu falei, né, eles aumentam, né, dá uma soroconversão, tá? Em dose única, tá? 90% faz, né, a soroconversão só com uma dose única, tá? Aos 15 meses, tá? Também a contraindicação e hipersensibilidade aos componentes da vacina. Vocês vão perguntar, né, mas como que vai saber que tem hipersensibilidade se ela nunca tomou? É porque, né, por exemplo, a hepatite A, né, a hepatite B são vacinas parecidas. Então, essas crianças, né, já tomaram lá a vacina, né, então já tem, usam mais ou menos o mesmo componente, entendeu? Tá? Olha, aqui, olha, a difiteria tétano-hipertússis, né, que é da coqueluche, tá? É composta, né, pelo toxóide difitérico petânico e a bactéria bortedela-pertússis, né? Você vai colocar, né, também na região intramuscular, na região lateral da coxa, tá? Prefine, nós temos, como eu falei, né, a penta valente, né? Olha, ela é prefine, né, que hoje em dia estão todas juntas, tá? Essas vacinas, né? Então, existe ela também, por exemplo, só a tríplice também, tá? Existe, tá? Mas, assim, normal, né, fazer a penta, né? Então, ó, difiteria, tétano, coqueluche, infecções causadas pelo hemófilos e aqui ainda, né, a hepatite B, tá? Hepatite B. Então, ó, também, segundo, quarto, sexto mês, 15 meses de vida, você faz o primeiro reforço e no segundo reforço, você faz ao 4 e 6 anos de idade, tá? Vocês viram, né, até pra vocês viram, né, que a hepatite, né, vocês viram, ó, que são 1, 2, 3, 4 doses, tá? Antigamente, né, você não fazia 4 doses, né? Hoje em dia já se faz, né? Antigamente, você só fazia essa primeira dose até a terceira, tá? Agora não, tá? Então, vocês sabem, né, que... Acho que vocês já tiveram contato com o posto, né? Vocês vão ver, né, que a mãe, né, ela fica muito preocupada com essa vacina dos 2, do 4, do 6 do mês, né? Porque, realmente, é a vacina que dá mais reação local, né? A criança fica chata, né, fica incômoda, né? Tem uma hiperemia, tem dor local, né? Minhas filhas, quando elas tomaram, né, a vacina, elas, como elas choravam, tá? A Geórgia, então, ela ficou com a perninha, coitadinha, toda vermelha, não conseguia mexer, né? Então, realmente, tem dor, tá? Então, pode ocorrer reações sistêmicas, né, nessas 24 horas a 48 horas pós a vacina, tá? Por exemplo, choro, né, febre alta, tá? Reação local, tá? Fica vermelhinho, a criança fica com muita dor. E o que tem que fazer? Compressa geladinha, tá? Mais nada, tá? E o remedinho pra dor, né? O paracetamol e pronto, tá? Paracetamol é uma gotinha por quilo, tá? Não esquecer, né, de pirona também. Por exemplo, as reações adversas graves, né? Se a criança tiver uma reação adversa grave, né? Como, por exemplo, um episódio hipotônico e a confusão febril, tá? Se indica, então, né, a tríplice acelular, entendeu? A tríplice infantil acelular, né? Que é a DTPA. E a encefalopatia está contraindicada, né? Por exemplo, se a criança, né, tiver encefalopatia, tá? Ela está contraindicada, né, a do porquiluste, tá? Então, você só deve realizar o quê? A dupla infantil, tá? Então, isso é uma coisa, né, que a gente fica, né, acha que não precisa, mas a gente só faz a dupla, tá? Em caso de encefalopatia, tá? Criança for portadora, né? Então, olha, quais são as crianças que apresentam, né, uma reação adversa, né, mais frequente, né, a PENTA? Aquelas crianças, né, que têm crise com o ciclo crônica, as cardiopatas, né, pneumopatas, né, graves, né, que hoje em dia, essas crianças que ficam muito tempo, né, no ventilador, né, prematuras, né, elas acabam tendo lesões, tá? Então, elas vão ter, né, reações adversas mais atrix, né? Doenças neurológicas, o RN prematuro, né, extremo, menor do que um quilo, tá? Ou menor do que 31 semanas, tá? E as crianças, né, em uso de químio, tá? De corticoterapia, né, e radioterapia, né, na realidade, essas crianças aqui, né, nem, nós nem vamos fazer, né, não se faz, tá? A vacina, né, nessas crianças, tá? Então, olha, a indicação, tá, da vacina triplice a celular, tá? A indicação é eventos adversos, essa é a grande diferença, né, uma das coisas também que nós temos, né, porque ela só tem na rede privada, tá? Sendo que quando você, né, indica, né, aí essa vacina vem para aquela criança, né, tá? Então, olha, por exemplo, as crianças, né, que têm, elas são, né, imunos, que teve, né, eventos graves, né, da vacina triplice, por exemplo, em convulsão febril ou afebril, né, nas primeiras 72 horas lá da penta, né, você também tem que fazer, tá? Uma criança, né, que teve uma síndrome hiporesponsiva, por exemplo, ela ficou mal, né, teve uma, teve, ficou, ela, por exemplo, ela vai, ela desmaia, né, tem criança que desmaia, entendeu? Ela tem uma crise hipotônica mesmo, né, ela fica hipotônica, tá? Fica hiporesponsiva, né, então aí realmente você tem que solicitar, né, a triplice a celular, tá? Lá em Barra Mansa, eu me lembro que essas crianças que tinham essas reações, elas iam para a UPA, tá? Para fazer essa vacina, né, mesmo assim, né, eles não tinham coragem de fazer, né, no poço de saúde, tá? Então, elas solicitam, o governo manda essa vacina, né, e aí, pelo menos lá, elas faziam, né, lá na UPA, né, perto do pediatra, né, porque se acontecer alguma coisa, nós estamos perto, entendeu? E agora, né, a dupla, tá? E a ATT e a DTPA, tá? É a triplice adulta, né, essa aqui é a dupla e essa aqui é a triplice adulta. Então, quem que vai receber essas vacinas, né? São adolescentes com esquema vacinal completo, aqueles ali, né, que recebeu tudo direitinho, tá? Vai receber, né, uma dupla ou uma triplice viral, tá? Tipo adulto, né, de 14 a 15 anos, tá? Porque a gestante, né, por exemplo, porque a triplice viral, ela é o quê? O pertussis, né, a celular, tá? Então, a gestante, ela deve receber em cada gravidez, né, vocês sabem, né, todo mundo sabe, sem questão de prova, né, a triplice acelular a partir da vigésima semana de gestação para transferir anticorpos da coqueluche para o RN, tá? Vocês sabem, né, que a coqueluche, ela também está retornando, tá? Pra isso que se faz, né, a triplice, né, acelular, né, na gestante, tá? Para fazer o quê? A imunidade, né, passiva, tá? E aí, ela consegue chegar, né, até o segundo mês, tá? Sem a vacina. Se a gestante não realizar no pré-natal, a puérpora deve receber a vacina triplice acelular a mais precocemente possível, tá? Por quê? Porque ela vai passar, né, através do leite materno, tá? Então, ó, a triplice acelular adulto, né, ah, isso aqui eu já falei, tá? Independente, olha bem, em cada gestação, tá, gente? Independente dos números de vacinas que ela tenha tomado, tá? Então, ela vai sempre receber, tá? Então, a coqueluche, tá? Eu vou falar um pouco, né, da coqueluche, porque ela está retornando, ela é uma doença, né, de distribuição universal, existe no mundo inteiro, tá? Ela é pelo Portadela Pertussis, né, uma bactéria, tá? Ela é endêmica, com surtos epidêmicos de 3 a cada 3 a 5 anos, tá? Não se sabe bem por quê, né, tá? Provavelmente, devido a cúmulo de suscetíveis, tá? Mas, a cada 3 a 5 anos, existe, né, uns surtos, né? De vez em quando, realmente, né, na época do inverno, né, a gente vê bastante, né, primavera, verão, né, mas, assim, a gente vê mais aqui, né, nas mudanças de estações, né? Você vê bastante aquelas crianças que têm aquelas tosses, tá? E outra coisa também que eles falam muito, né, O que que acontece? É subnotificação, né, da coqueluche, porque tem muito adulto que chega tossindo, 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 e você não pensa em coqueluche, tá? Na realidade, aquilo ali é uma coqueluche, né? É a Portadela, tá? É uma doença altamente contagiosa, tá? Olha bem, um caso primário, tá? Ele pode, aproximadamente, né, causar de 12 a 17, 9 casos, tá? Olha bem, olha, tá vendo? Infelizmente, né, olha bem, um caso primário, ele vai fazer, olha, de 12 a 17, 9 casos, tá? A coqueluche, né, ela é tão contagiosa como sarampo, tá? São similares ao sarampo, né? E maiores do que a gripe, a cachumba, a poliomielite, a rubéola e a catapora, tá? Que vocês sabem, né, que o sarampo é uma doença mais contagiosa que tem, né? Mas vocês viram, né, que a coqueluche também, tá? É bem parecida, tá? E ela não é viral, né? Ela é bacteriana. Então, olha, nós temos ali, ó, o que que aconteceu, né? Por quê, tá? Que provavelmente, né, a, a, essa doença, né, a coqueluche não apareça tanto, né? Parece que tá, assim, controlada, né? Controlado, tá? É a subnotificação, apesar dela ser, né, que ela tem uma notificação compulsória, mas acaba, né, sendo subnotificada, tá? E, na realidade, olha aqui, olha, ela pode, eles acham, né, existe estudos, né? Esse estudo aqui, né, foi, assim, do laboratório, tá? Que faz as vacinas, né, o GSK, e, mas eles acham, né, que é subnotificada e, realmente, é muito, a incidência é muito maior, né, 40 vezes mais, tá? E, e, é claro, né, que em os grupos etários, né, você, é mais difícil, né, você até fazer esse diagnóstico, tá? Muitas vezes, a criança é aquela criança, e você sabe que o coqueluche, que tem que entrar com a azitromicina, né? Que antes era a eritromicina, né, hoje em dia, né, tem a azitromicina, é claro, a eritromicina, tá? Então, olha, a coqueluche, né, ela tem as maiores complicações da coqueluche, o que que é, né, a pneumonia, tá? 90% da, maior, né, tem um número muito grande de hospitalização, realmente, né, quando chega, eu já tratei de coqueluche, né, já peguei criança com coqueluche, tá? Realmente, a criança fica, é muita tosse. Onde que vocês virem, né, você vai ver que, realmente, aquela criança ali tá com uma coqueluche, tá? 2 a 4% de compulsões, tá vendo? E maior, mais de 90% das crianças necessitam de hospitalização, né, que elas vão precisar de oxigênio, tá? Então, olha, vocês vão ver, olha, que no Brasil, né, de 2010 a 2017, tá? Vocês vão ver, olha, a faixa etária, tá? Como que houve um aumento, tá? Muito grande, né, olha aqui a data, né, de 2014, tá vendo? Olha, em 2014, nós tivemos um surto, tá? Olha, olha como nós tivemos, né, bastante, tá, casos, tá? E agora, né, agora, e o que ela, a faixa etária, né, pior, né, são as crianças de 2 meses, tá vendo? E de 2 a 3 meses, tá? Por isso... ...que... ...pegou-se começar, porque é onde as crianças, né, tem mais mortalidade, né, mais morbididade, né, mortalidade, né, desses bebês, tá? Então, você começa, né, a vacinar essas mães para evitar o quê? A coqueluche, tá? E por que do ressurgimento, né, da coqueluche? Né, por quê? Tá? Primeiro que houve técnicas, né, mais sensíveis. Hoje em dia, né, gente, a gente consegue PCR, né, em tudo quanto é lugar, né? Antigamente não era assim, tá? Pelo menos, assim, no pronto-socorro, no local, né, melhor, né, nós vamos conseguir fazer um PCR, tá? Maior consciência da doença, né, tem muita gente hoje em dia, vocês sabem, né, que tem Google, né, você vai procurar criança que tosse muito, né, você vai ter lá, né? Mutações, né, também das cepas, né, da portadela pertussis, tá? E outra coisa, né, essas vacinas, né, a rápida perda da proteção após vacinas, né, a celulares, né? Tem criança, né, que recebe, né, então eles acham, né, que perde muito, né, essa perda da proteção, tá? Então, os adultos, né, vão ser, também vão ter, né, podem ter pertussis, tá? Então, olha bem, olha, olha bem, né, como nós tivemos a vacinação da grávida, né, como eu falei, na vigésima semana, tá? A imunização materna que vai dar uma imunização passiva, tá bom? Ó, eles vão aumentar, né, esses títulos de anticorpos, eles vão aumentar cerca de duas semanas após a vacinação materna. Então, como é importante, né, e vocês viram que ele consegue, né, proteger, tá? Ó, ele consegue, se os anticorpos maternos, né, presente no lactante, ele, durante os primeiros seis meses de vida, vão proteger esse bebê, tá? Então, foi assim, diminuiu, né, vocês viram, né, que começou, né, a vacinação, olha, tá? Vocês viram que aqui, né, aqui é por faixa etária, né, não tá mostrando aqui a vacinação. Eu não acabei, aqui, ó. A cobertura, né, em gestante, né, foi a partir de 2018, tá? Foi em 59%. E a cobertura de influência em gestante no Brasil em 2018 foi de 81%, tá? Então, vocês viram que ainda tá bem abaixo, né, do que o Ministério da Saúde, do que a OMS, né, qualquer... A cobertura vacinal ideal, né, é 85%, tá? Ó, você considera, né, eficácia, olha, colocou aqui 91%, tá? Mas, é maior do que 91%, tá? Mas, olha bem, ele só atingiu 59%, tá? E na prevenção de lactantes menor do que dois anos, tá? Então, olha bem, que interessante, né? Em 2014, vocês sabem que a cada, olha, era uma dose a cada gestação entre 27ª e 36ª semana, tá? Em 2017, tá, iniciou, né, outro tipo, tá? Olha bem, como a gente tem que ter uma cola, né, porque toda hora muda, tá? Todo minuto muda. Nós temos, ó, uma dose a cada gestação, a partir da 20ª semana da gestação, ou a vacina no porpério, tá vendo? Até 45 dias após o parto, tá? Então, como ainda, né, até no porpério pode ser feito, tá? Agora, vamos ver, né, um pouco do hemófilos, né, que é outra também, né, bactéria, tá? Que ela vai, né, que é, tá dentro da penta, né, ela é uma vacina, né, hemófilos tipo B, conjugada, tá? Foi importantíssima, tá? Que hoje em dia, pra evitar o quê? As doenças invasivas, né, causadas pelos, pelo, pelo hemófilos, tá? Influenza, né, que é meningite, pneumonia, otite média-agulta, né, vocês viam muito isso, né, viam bastante meningite, né, nós fazíamos muita função lombar, hoje em dia, né, é uma beleza, né, não há muito, né, mas, né, é muito bom, né, existe meningite sim, mas o tanto de crianças que a gente atende, né, pra você, a cada seis meses aparecer uma, né, antes era quase todo plantão, você tinha que fazer uma função lombar, tá? Tinha, por exemplo, a cada plantão, você tinha uma pneumonia com derrame pleural que tinha que ser drenado, né, porque o hemófilos, né, tá muito também, né, pneumonia com derrame pleural, hoje em dia, né, houve muita melhora, tá? Então, quer dizer, melhorou muito pras crianças, tá? Meningite, né, é uma doença grave, que todos nós sabemos, né, que elas, e trazem, né, sequelas, né, muito importantes, tá? De pneumococcus, né, meningite pneumococcus, né, sempre vai dar surdez, né, alguma coisa, tá? Hemófilos também, tá? E agora, né, vamos falar um pouquinho da poliomielite, tá? A poliomielite, né, ela é o poliovírus, né, atenuado, nós temos dois tipos, tá, de vacina, né, O VOP e o VIP, tá? O VOP, né, é a gotinha, tá, que todos nós conhecemos, tá? Que é, né, o vírus, ele é vivo, atenuado, tá? Ele vai fazer, né, o reforço aos 15 meses, 4 anos, entre 4 e 6 anos de vida, né? Hoje em dia, a gente não se faz mais, né, foi uma conquista, né, Do, nossa, né, da nossa população, né, a conquista de não ser mais VOP, né, Ser a VIP, né, que é aquela que chamava, todo mundo conhecia como Salk, tá? Que é o vírus, né, polivírus inativado, tá? Que chama a VIP, e ela vai ser, né, no segundo, no quarto e no sexto, tá? Quer dizer, quando aquela criança, né, chega, né, no segundo mês, Ela chega já tomando uma vacina, né, em cada coxa, tá? Porque ela vai fazer, né, uma da VIP, né, da poliomielite e a outra da penta, tá? E por que, né, que hoje em dia a vacina, né, a poliomielite, né, Ela não se faz mais a VOP, tá? Em 2016, né, ela foi, ela viu, né, ela agora, ela é bivalente, né, Antes ela era trivalente, tá? Era um, dois, três, tá? Então se viu, né, que você, o poliovírus 2, tá? Ele está associado à paralisia paralítica, né, vacinal. Pós-vacinal mesmo, né, pós-vacinal, tá? E principalmente, né, em mundos suprimidos, né? Começou a observar o que que acontece, né, gente? Hoje em dia tem várias doenças, né, que tem tratamento, né? E que quimioterapia, usa-se corticoite, né, Para vários tipos de doença, tá? Para erro inato de metabolismo, várias coisas. Que é o vírus, né, ele é, ele é inativado, tá? Então, é isso que eu te falei, né, ó, ele não impede a circulação do vírus selvagem Que ocorre na transmissão, porque a vó, o que que acontecia, né? Porque, deixa eu explicar para vocês. Ela fazia, né, ela faz, né, não fazia, né? Ela vai fazer com que a criança, ela é eliminada, né, ela vai pela gotinha, E o vírus também, ele elimina, né, pelas fezes, tá? Então, não é só a criança que ficava imunizada. Era a família toda, né, que vai ter o contato, né, com o vírus, tá? E teve criança, né, que teve, né, realmente paralisia, né? E tinha criança que, mesmo imunossuprimida, né? E elas tinham contato com quem tinha feito, né, a polio, Tinha também a paralisia, tá? Então, não se faz mais, tá? Tanto que é interessante isso, né? E foi uma conquista, né, muito grande, tá? Foi depois do HIV, né, que aí, né, entrou, né, a VIP, né, no nosso calendário, tá? Ele, aqui, ó, a paralisia flácida, né, pós-facinal, tá? Aqui, ó, a vó, olha, pode sofrer mutações, né? Aquele vírus, né, o poliovírus 2, ele pode sofrer mutações na nível intestinal, revertendo o vírus ao estado de neurovirulência, tá vendo? Então, levando, né, a polio pós-facinal, tá? E também, olha, a vó, é eliminado pelo intestino, tá? Aumentando o grau de virulência, né? Se a coportura vacinal não for elevada, o vírus mutante pode levar a surtos de polio para a população, tá? Principalmente, né, naqueles imunos comprometidos, tá? Ele está, olha bem, ela é contraindicada, né, a imunos comprometidos até hoje, tá? Quem faz uso de corticoide, né, por exemplo, no transplante plantado, né, não faz, só faz a VIP, tá? E seus comunicantes, tá? Porque ele pode levar, né, uma mutação e pode levar, né, surtos de polio, tá? Foi comprovado isso. Então, por isso que isso polio vírus, né, o 2, tá? Por isso que hoje em dia só faz, né, o 1 e o 3, tá? Mas mesmo assim, a vó está contraindicada, né, nos seus comunicantes, tá? Então, olha, contraindicações, né, a reação, a VIP, né, a reação alérgica, tá, aos produtos, né, e o VOP, né, imunocomprometidos, seus comunicantes. E agora, né, nós temos também, né, a vacina, olha bem, outra, ó, a primeira dose, dois meses de vida, segunda dose, quatro meses de vida, tá? O reforço aos 12 meses de vida, tá? Em 2016, o Programa Nacional, né, de Imunização, retirou a dose no sexto mês de vida, tá? Porque se comprovou que a efetividade é semelhante com três doses, tá? Mas sendo que a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, né, ela indica, né, essa dose, tá, do sexto mês, tá bom? Essas são essas variáveis, né, que nós temos, né? E a pneumocóxica conjugada dezvalente, o que que nós temos? São dez sorotipos do streptococcus pneumoniae, tá? Do streptococcus, tá bom? Nós temos também, né, o pneumococcus, né, 13-valente, tá? Que isso já é na privada, e aí é indicado, né, olha bem, uma dose adicional, isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria que já orienta, né, então, os pediatras, o que que nós temos que fazer? Nós temos que informar, né, para os pais que existe. Se eles quiserem, nós vamos prescrever e eles vão fazer na rede privada, tá? Não é na rede pública. Então, olha, a 13-valente, você vai fazer uma dose adicional até cinco anos de idade, tá? E ela é adicionada, né, de três sorotipos, né, claro. Além daquela de 10, tem mais três, entendeu? É o 3, o 6 e o 19, tá? Também, né, contraindicação é a reação anafilática aos componentes da vacina. E temos também a Pneumo 23, tá? E além daqueles três, né, são os mais 10, né, que você vai, tem mais tipo, né, de sorotipos, né, tem mais 10, tá? E pode ser, né, realizado em crianças que têm muito risco aumentado de doença pneumocóxica, tá? Essa vacina, né, a gente também só encontra na rede privada, assim, de forma, assim, normal, né, assim, rotineiramente, tá? Mas, se você solicitar, né, o governo compra e traz para essas crianças, né, que têm, olha, HIV, asplenia, fístula licórica, porque elas são, né, as crianças que têm mais probabilidade de ter doença pneumocóxica, tá vendo? Cardiopatas, doenças neurológicas incapacitantes, atrissomia, maiores de 60 anos, indígenas, tá vendo, tá? Os nefropatas crônicos, né, tudo isso, né, tem mais, por exemplo, nós temos também, né, os que são portadores da ademia falciforme, tá? Então, olha bem, né, olha bem como que era, tá? Porque a introdução, né, da vacina, tá? Ela foi feita, né, aqui, olha, no ano, né, de 2010, tá? Olha como estava aqui, olha como aconteceu. Quando introduziu a vacina, olha o que aconteceu, pum, né? Como que, é, vocês, isso aqui é estudo, né, em crianças, né, em casos menores de 2 anos, tá? Deu um, acabou, né, não que acabou, né, mas olha bem, né, integral, tá? Isso aqui eu acho bem interessante, né? A redução, né, houve uma redução de 47%, tá? É muito grande, né, essa redução, e isso é uma conquista nossa, tá? Agora, vamos passar, né, para a vacina, né, meningocóxia C, tá? Que é, ela previne, né, da doença invasiva, né, causada, né, pela aneisséria, né, meningite do soro ou grupo QC, tá? É uma doença, né, grave, né, tem alta morbidade, né, quer dizer, tem muitas sequelas, né, e também de mortalidade, tá? Ela é uma meningite viral, tá? Ela não é bacteriana, né, pela pneu, né, pelo hemófilos, não é, tá? É uma meningite viral mais comum na primavera, verão, tá? Meningites bacterianas é mais comum no outono e no inverno, tá? A primeira dose, olha, ela é feita no terceiro mês de vida, a segunda no quinto mês de vida, reforço aos 12 meses e o segundo reforço com 11, 14 anos de idade, tá? Quer dizer, aqui, né, na adolescência, tá vendo? E a meningocóxia, esse ano, né, em 2020, né, foi introduzida, vocês já estão vendo já a propaganda, né, do Ministério da Saúde, tá? No calendário oficial, tá? Foi um outro, né, grande ganho que nós tivemos, tá? Ela será, né, realizada, né, na idade de 11 e 12 anos, tá? Ela protege, né, contra quatro sorotipos, né, A, C, W, Y, tá? Porque antes se fazia, porque o reforço da C, né, se deve à rápida diminuição de títulos de anticorpos associados à proteção, tá? Então, eles estão fazendo agora, né, tipo assim, teria que fazer o reforço da C, eles colocaram, né, a A, C, W, Y, que até então era só na rede privada, tá? Então, olha bem, olha, como que vocês viram, olha aqui, ó, em crianças, né, menor do que um ano, tá? Olha bem, né, vocês vão ver, olha, em 2011, tá? Nós vamos ter, olha, essa, olha como que tinha, olha aqui, em 2008, 2010, tá? Pré-vacina, tá? Onde não existia vacina. Olha o número de casos, né, de meningite, tá? Olha bem, tá? E depois, tá? Aqui, eles estão falando, né, de meningite de uma forma geral, tá? Não tá especificando que é viral, bacteriana, tá? E depois, olha bem, vocês, como que depois houve, né, já em 2011, olha a queda, ó, e daqui, né, em 2015, tá vendo? Tá? E aí, né, porque é as crianças, né, que tem maior, né, número de casos, né, nas crianças menor do que um ano, tá? Por isso que essas crianças têm que ser muito bem vacinadas no primeiro ano de vida, tá? Que depois, ó, vai diminuindo, né, a incidência, né, vocês vão ver aqui, tá? Pelo histograma, tá? E a meningite, a vacina, né, minicocóxica B, tá? Recombinante, tá? Também, né, ela é da bactéria, né, na inséria meningite do grupo B, previne também a causada, né, pela meningite B. Ela não tem, essa não tem no sistema público de saúde, né, A sociedade também, ela orienta, né, realizar, né, essa vacina, tá? Olha aqui, a primeira dose do segundo mês de vida, quinto mês de vida, tá? E o reforço entre 12 e 15 meses de vida, tá? Se essa criança, tá, ela realizar, né, acima de dois anos de idade, você, por exemplo, a mãe quer dar acima de dois anos de idade, tá? Aí você vai fazer, né, só uma dose só, tá? Você não precisa realizar, né, esse esquema, tá? Agora, por exemplo, se ela iniciar de seis meses a 11 meses de vida, você realiza duas doses com intervalo de dois meses, tá? Entre elas e o reforço no segundo ano de vida, tá? E se a mãe quiser fazer só depois do segundo ano de vida, a dose é única. A vacina agora, né, da febre amarela, né, que isso aí a gente vai parar um pouquinho, né, pra falar um pouquinho da febre amarela, né, que infelizmente, né, iniciou novamente, né, várias doenças, né, estão voltando, tá? Ela previne a febre, era um vírus, né, atenuado, tá? A primeira dose, né, no nono mês de vida, porque vocês lembram, vocês não lembram, né, vocês nem eram nascidos, porque antes, né, era com, antes, tá, bem lá no início, quando eu me formei, era, todo mundo fazia a febre amarela, tá? Nove meses, tá? Depois foi suspenso, ficou somente pras áreas, o quê? Endêmicas, tá? Só pra quem, né, ia viajar, né, assim, não precisava mais fazer, tá? E aí, né, iniciou-se novamente, né, a febre amarela, né, não só selvagem, né, na área urbana também, tá? Devido, né, ao mosquito, né, da dengue também, né, que trouxe, tá? Então, ó, o primeiro reforço, olha bem, agora, né, além dos nove meses, né, primeira dose, né, aos nove meses, nós temos um reforço aos quatro anos de idade, tá? E o segundo reforço no onze, dezenove anos de idade, tá? Lactentes, né, lactantes, né, mães que estão amamentando, tá? Bebê menores de seis meses deve ficar sem amamentar por dez dias, tá? Se essa mãe for vacinada da febre amarela, tá? É um vírus atenuado. Não se deve fazer, né, a vacina tripsifiral, que é sarampo, cachumba, rubéola, no mesmo dia, tá, da febre amarela, a gente deve ter um intervalo, né, de trinta dias, tá? E ela confere imunidade em torno de, em trinta dias, de noventa e nove por cento, tá? Olha bem, olha bem a imunidade dessa vacina, né? Então, a gente nunca deve, sempre tem que pegar e fazer o quê? Vacina, tá? A contraindicação, você, em crianças menores de seis meses, certo em pandemias, né, aí sim, essas crianças, né, vão receber, as crianças acima de seis meses já recebem, tá? A vacina. Tanto que vocês lembram, né, daquela pandemia que teve, né, começou a fazer com seis meses, tá? Aí também reduziu, né, fez 0,5 pra quê? Pra essas crianças, né, com nove meses, novamente, né, serem vacinadas. Mas aí acabou não estar fazendo mais, né, essa, voltou, né, ao normal, tá? Mulheres grávidas, né, exceto durante o surto, alergia à proteína do ovo, tá? E imunodeficiência adquiridos e congênitos, tá? Então, olha, notificação de casos confirmados em 2018. Na América, tá? Na América do Sul, nas Américas, né, nós tivemos, ó, Bolívia, Brasil, Polônia, Colômbia, né, Guiana Francesa e Peru, tá? Casos confirmados em 2018, tá? Esse aqui, né, nós não fomos ver direito aqui, né, que só queria que vocês vissem, olha bem, ó, aqui em 2014, 2015, como eu falei, tá vendo? Olha como que era, né? Era uma área, né, que só tinha, nós só tínhamos nessas áreas aqui, tá vendo? E agora, né, 2016 começou a aumentar, tá vendo? E 2016 e 2017, olha que absurdo, né, como que teve aquela pandemia, né, aquela, que aí começou, né, vacinar, né, teve uma vacinação em massa, e aí 2017, 2018, né, estão mais, né, em locais restritos no... Então, você vê que isso aqui, né, é importante, a vacina, né, você viu que conseguiu controlar, mas eles não fizeram mais, né, vacina só pra nove meses, só pra quem vai viajar, né, pra área endêmica, não, tá? Você está se vacinando, né, com nove, né, vocês viram, ó, as vacinas, né, com nove meses de idade, primeiro reforço aos quatro anos de idade, segundo de 11 a 19 anos, tá? Perguntaram aqui, por que a proteína do ovo é contraindicação para a febre amarela? É a... porque a febre amarela, né, um dos componentes que é feito, né, a vacina é do ovo, né, Então, quem tem alergia à proteína, tem alergia ao ovo, vai ter alergia também a essa vacina, tá? Assim como também aqui a da influenza, né, também, tá? Vocês vão ver aqui depois, tem outras vacinas que tem, entendeu? Então, ó, a vacina tetraviral, confere imunidade, né, pra sarampo, cachumba, rubeula, né, e varicela, tá? A tríplice viral é sarampo, cachumba e rubeula, tá? Ele também é de vírus atenuado, tá? A primeira dose é quando nos 12 meses de vida, tá? E o reforço aos 15 meses, tá bom? Em caso de exposição ao sarampo, poderá realizar a partir do sexto mês de vida, tá? Em imunocompetência. E uma coisa aqui, tá? A tetraviral, deixa eu explicar pra vocês. Primeiro aqui, a primeira dose, tá, que se faz aqui, tá? É a tetraviral com 12 e reforço com 15 meses, tá? Esse, é, eu errei aqui, tá? Não é a tetraviral que faz, tá? É a tríplice viral que faz com 12 meses e o reforço se faz aos 15 meses com a tetraviral, se possível, tá? Pra evitar, né, que a criança até faça duas agulhadas, tá? Tá bom? Ó, em casos de exposição à varicela, tá? É, você vai, a partir dos nove meses de idade, tá? Em caso de, pra você fazer a exposição, a vacina bloqueio, tá? Entendeu? Que é assim, ó, essa criança, ó, vacina sarampo, cachumba, rubéola, tá? E a varicela, né? Então, você só vai fazer o quê? A partir, né, dos 12 meses de vida, tá? E o reforço com 15, tá? Se essa criança teve exposição à varicela, tá? Pra fazer aquela vacina de bloqueio, você pode fazer a partir dos nove meses de idade, tá? Não tem problema. Sendo que, ela, você vai fazer, né, essa vacina dentro de cinco dias pós-contato. E preferencialmente nas primeiras 72 horas iniciais, entendeu? Então, quer dizer, a vacina de bloqueio é isso, né? A criança teve exposição, tá? Você lá vai, faz nos primeiros cinco dias pós-contato, tá? E não vai fazer preferencialmente 72 horas, né, gente? Não adianta você fazer daqui uma semana, tá? Pra não ter, né, por exemplo, a escolinha, né, uma creche, né, que tem um caso, né? Aí você faz a vacina que ela é bloqueio, né, naquela creche, entendeu? Às vezes, uma que tem varicela, você pode fazer, tá? A varicela, que tem a vacina só de varicela também, tá? E agora, né, nós vamos parar um pouquinho pra falar sobre o sarampo, né? Que o sarampo está aí, tá? Cada dia a mais. Nós vamos ver, né, que é uma doença altamente contagiosa pelo vírus da família, né? Para mixovírus. Ela é disseminada extremamente, né, altamente contagiosa. Até esqueci de colocar aqui, né, em altas, né, em palavras garrafais, né? Que vocês viram, né, ela é, e tanto que o COVID, né, eles, é tanto quanto, né, o sarampo, né? Que eles ficam em suspensão, né? É disseminado, né, por tosse, espirro, contato direto com a secreção infectada ou com os doentes, né? Estima-se que ocorre, né, de uma a três mortes em cada mil crianças acometidas por sarampo, tá? Nós tivemos, olha bem, 129 mil casos de sarampo em 2018, nos primeiros sete meses do ano, tá? Isso aqui e 5 mil novos casos nas Américas, tá? Sendo que 3.550, né, 3.549 casos na Venezuela, tá? Sendo que lá, né, vocês vão ver, olha bem, 5 mil novos, né, 3.549, né, na Venezuela, tá? Essas aqui são as crianças, né, esse aqui é o exantema, tá? A mancha de cópio, tá vendo, ó, ó, essa branquinha aqui, tá? A criança, ó, fica com hiperemia, né, de orofarite, tá? Fica com conjuntivite, né, esse exantema, tá, em tronco, em face, conjuntivite, tá? Uma criança, ela fica, compromete bastante, né, o sistema imunológico dessa criança, tá? E o grande problema também do sarampo, né, é uma sequela grave, que é a panencefalite esclerosante subaguda, tá? Que a gente, é o PESA, né? Que ela, é... Espera aí, só um pouquinho que eu vou trocar de local, porque vai acabar a bateria, onde estava aqui ligada, não tá funcionando esse exantema, tá funcionando. Então, ela tem, ela tem um risco, né, de desenvolver, é de 4 a 11, né, pra 100 mil casos, tá vendo? Quem tem sarampo, né, tem risco de desenvolver a panencefalite esclerosante subaguda, tá? 3 a 6, de 4 a 11, né, crianças podem ter, né, pode ter a panencefalite esclerosante, tá? É mais, tem, quem tem maior risco, né, como sempre, né, são as crianças menores de 2 anos, tá? É uma doença degenerativa do sistema nervoso central, caracterizada pela deteriorização comportamental, cognitiva, e tem crises combustíveis, quer dizer, a criança vira um vegetalzinho, né? Então, olha, a doença, né, o sarampo, ela triplicou e no mundo, né, até 2019, tá? O sarampo não tá sendo um problema só de país pobre, tá? Subdesenvolvido, né? Ele está sendo também, né, em todo mundo, tá? Ó, nós temos a França, né, é a Europa toda, né, nós estamos tendo problemas, né, eles estão tendo problemas lá com o sarampo, tá? Com essa imigração, né, que tá tendo, né, essa globalização. A Venezuela, tá vendo, ó, 5.643, né, isso aqui, total de casos, né, em 2018, tá? Isso daqui, né, 791 nos Estados Unidos, tá? No Brasil, olha, 10.262 casos, tá? Então, aí vocês vão vendo aqui, né, na Índia, olha, 61 mil casos, né, Filipinas, tá? Então, ó, esses surtos, né, tem a ver por quê? A baixa cobertura vacinal, né, no passado e no presente, tá? Infelizmente, né, aconteceu isso. E uma das, o que que acontece, né, que eles acham, né, que a mãe, né, todo mundo acha que como a sarampo estava controlada, né, tem gente que nunca ouviu falar em sarampo, né? Eu tive sarampo, né, eu tive quando era pequena. Mas, por exemplo, depois, quem nasceu nos anos 60, né, mas depois que começou a vacinar, né, aquela vacinação, as campanhas de vacinação, você não via mais. Então, eles acham que não existe mais, né? Mas, sendo que a única doença erradicada no mundo ainda é a varíola. O resto, nenhum é mais, tá? Então, nós temos que sempre, né, porque você nunca viu poliomielite, tá? Eu nunca vi poliomielite, tá? Mas, ó, você vai ter que ver que eu só vi sequela, né? Mas, assim, a poliomielite em si, não, né? A doença, não. Mas existia na minha época, ia todo mundo para o Hospital São Sebastião, né, no Rio de Janeiro, tá? Então, o que que acontece, né? Você viu, olha, e o problema do sarampo, que para erradicar o sarampo, ele demora, tá? Ele não é uma coisa rápida, você vai começar agora e daqui 10 anos. Porque, olha bem, como eles mostraram, né, esse trabalho aqui, né, você vai ver aqui, olha, a eficácia, né, toda a vacina, tá? Ela é, no máximo, né, a eficácia dela, né, de 95%, tá? Você não tem nenhuma vacina que seja 100%, tá? Se, por exemplo, nós tivermos uma cobertura vacinal de 90%, né, numa corte de 3 milhões de nascidos, tá? Porque você conseguiu vacinar 90% daquilo ali, tá? Então, 90% de cobertura, né, por exemplo, aqueles vacinados, tá? 2 milhões e 700 estarão, o quê? Imunizados, tá? Agora, 95%, tá? De sorocoverção nós vamos encontrar, né, no máximo 95%, então nós vamos ter o quê? 2 milhões e 565, né, que estarão, o quê? Protegidos, tá? Quer dizer, aqueles 3 milhões que nós vacinamos, somente 2 milhões e 565 estarão protegidos, tá? Então, o que é isso aqui? Acúmulo de suscetíveis, tá? A cada ano, 435 mil, né, eles foram vacinados, mas eles não fizeram a sorocoverção, então eles ficam suscetíveis, igual que acontece com a coqueluche, tá? Mesmo tendo uma boa cobertura. Então, olha bem, sabe quando? Isso aí demora demais pra você erradicar outra vez o sarampo, tá? Então, é um trabalho, né, que você levou anos e aí perdeu, né, em um ano, né, menos de um ano, tá? Então, olha, nós temos, né, em Roraima, né, nós começamos o surto do Brasil, né, ele foi em 2018, né, a março de 2019, né, ainda nós temos, tá? Nós foi, iniciou, onde é o grande foco, né, é na região Amazonas, né, em Roraima, né, principalmente, né, por causa do problema, né, da imigração ali dos venezuelanos, tá? E também nós tivemos, né, também em São Paulo, né, porque teve gente, tá chegando, né, o vírus, né, do sarampo, né, que é o D8 europeu, tá? Que não existia no Brasil, tá? Então, eles estão chegando, né, França, né, do Reino Unido também, tá? Estão chegando. Então, a linha de tempo, né, do fato, aqui, né, nós perdemos, tá? Aqui nós tínhamos, né, em 2016, nós ganhamos, tá? Que pena que não está dando para ver, né, direitos. Nós perdemos o, nós tínhamos, né, o certificado, né, de que nós tínhamos, né, pelo menos erradicado o sarampo, né, e aqui, ó, em 2018, nós perdemos, né, a certificação, tá? Porque nós começamos, né, a ter, né, novamente aqui, né, 2018, tá bom? Então, ó, esse daqui, eu tô, só que eu vou colocar, né, para vocês, né, isso aqui é do Estado do Rio Grande do Sul, tá? E 17, o último boletim foi 17 do 10 de 2019, tá? A notificação de 1 de janeiro a 28 de setembro de 2019, tá? Então, esses aqui são os casos nas Américas, né, no Brasil, tá? Que a gente já falou lá atrás, tá? No Brasil, o local onde mais tem em 2019, tá? Segundo esse, esse, nós, 96% em São Paulo, na região metropolitana, tá? E o número de óbitos, né, no Brasil, tá? 13 casos, tá? Nós tivemos 13 casos, 12 em São Paulo e 1 em Pernambuco, tá? Esse 0 aqui tá errado, tá? É 1 em Pernambuco. 7 em menores de 5 anos de idade, tá? 7 casos, né, dentre 13, 7 era menor de 5 anos, tá? E 2 casos na faixa etária de 20 a 39 anos, tá? E 4 em maior de 40 anos, tá? Por isso que a vacina, o que que aconteceu, tá? Você, né, tem que começar o quê? Olha bem como que é a vacina para o sarampo, né? Maior que 12 meses, a 29... Essas que eu tô falando, a recomendação, né, dessas campanhas de vacina, tá? Que está acontecendo, né? Então, vocês viram por isso, né, que pega, né, paciente, né, até 49 anos, né? Paciente que já tá adulto mesmo, tá? Ó, a recomendação é maior que 12 meses, a 29 anos, que comprovem duas doses de vacina com o componente, né, das vacinas de sarampo, cachumbo, rubéola, tá? Você faz, tá? Independente disso, faz duas doses, tá? Pessoas de 30 a 49 anos que comprovem uma dose da tríplice viral, tá? Aí você vai fazer, né, a vacina. E profissionais de saúde, né, independente da idade, de duas doses de tríplice viral, né, que você vai fazer, tá? Sarampo. E agora, a vacina, né, de bloqueio, né, do sarampo, né, da doença sistemática, né? Sarampo e a rubéola, tá? Então, até 72 horas após o contato, né, deve ser realizado mesmo após o caso, considerando a imprecisão de quando ocorrer o contato, tá? E aqui, olha bem, olha como sarampo, que lá nós vimos, né, que é cinco dias, né, da varicela, né? Aqui, ó, sete dias antes do aparecimento do exantema e até sete dias após o aparecimento do exantema, tá? Então, é bem grande, né, essa... Você vai vacinar todo mundo que teve contato com essa pessoa, tá? Então, a vacina, né, ela deve ser de forma seletiva, tá? Por exemplo, a vacina de bloqueio em crianças de seis a onze meses aplica-se uma dose, né, da tríplice viral, tá? Sendo que vai ser novamente receber a vacina igualzinho que estava no calendário, tá? Não vai suprimir aquela vacina, tá? Você vai fazer na idade que ela teria que ser feita, tá? Aquelas crianças de seis a onze meses, tá? Isso tudo na vacina de bloqueio. As crianças de doze a quatorze meses, tá? Você vai fazer uma dose da vacina, aplicar a tetraviral nos quinze meses e respeitar, né, o intervalo de trinta dias, né, que entra uma vacina e outra. E sem nenhuma dose, né, da vacina, você vai aplicar a primeira dose da vacina e revacinar com a tetraviral aos quinze meses. Sempre respeitar, né, porque vocês sabem, né, que tem que ter um intervalo de trinta dias, tá? Por favor. E os nascidos, né, a partir de mil novecentos e setenta, tá? Apenas você só vai fazer, né, a partir de mil novecentos e setenta, né, esses nascidos apenas em situação de bloqueio, tá? Nessas vacinas. As vacinas, a trípse, né, viral, não deve ser feita em gestante, imunodeprimidos, menor do que seis meses, tá? Nesses casos, né, você faz a imunoglobulina hiperimune, tá? Até seis dias após o contato, tá bom? As mulheres, né, que são vacinadas devem evitar a gravidez pelo menos um mês após a vida, né, um mês depois da vacina, porque vocês sabem, né, por causa da síndrome da rubéola congênita, né, que pode ocorrer, né, na mulher, tá bom? Esses daqui, você vai ver, olha, nas crianças de quinze meses, né, adolescentes e adultos, até vinte e nove meses, vinte e nove anos, onze meses e vinte e nove dias, se não tiver nenhuma vacina, tá? Aplicar a primeira dose no bloqueio, naquele dia, tá? E vai agendar a segunda dose com intervalo de trinta dias. E até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, você marca uma segunda dose de tetraviral, tá? Por exemplo, se essas crianças, nessa faixa etária aqui, esses pacientes, tiverem uma dose, tá? Isso tudo tem que ser comprovado no cartão, né? Aplicar a segunda dose com intervalo de trinta dias, tá? Você vai fazer, né, também, né, a dose, o bloqueio, né, no dia do bloqueio e depois uma segunda dose, tá? E aos quatro anos, a mesma coisa, né, marcar uma outra coisa, tá? E se você tiver duas doses, tá, de vacina tríplice, tá vendo? Nessa faixa etária aqui, tá? Aí você não precisa fazer a vacinação no bloqueio, tá? Exceto, né, nas crianças de quinze meses e de quatro anos e onze meses, aí você faz a segunda dose da tetraviral, né? Que aí seria, né, normal, né, como se fosse a medicina. Não é isso aqui tudo, gente, vocês nem se preocupam porque isso aqui, tá, é, é... A gente, na realidade, a gente nem fica sabendo, né? Isso aí é a epidemiologia que faz, mas é porque vocês têm que ter ideia, né, de que, tipo, teve contato, então temos que fazer uma vacina no bloqueio, nós temos que chamar a vigilância, entendeu? Não é pra você saber isso aqui, tá? Nós temos que saber atuar, né? O Ney está perguntando aqui. O que seria a dose de bloqueio? Seria uma segunda dose? Não, a dose de bloqueio é aquela criança, né, que teve, né, contato, a pessoa que teve contato com sarampo, tá? Por exemplo, ela está lá na creche, tá? Teve uma criança que teve sarampo, né, naquela creche, tá? Então, o que você vai fazer? Vacinar bloqueio, né, pra aquelas crianças todas, tá? Naquelas crianças todas vai começar a vacinar, entendeu? Todo mundo, a família toda, todo contactante, isso que chama vacinação de bloqueio, pra não transmitir essa doença, tá? Entendeu? Aí a gente faz muito isso no sarampo e na varicela. Sim, deu pra entender. Deu pra entender, né? Isso aí é melhor, a gente faz muito, por exemplo, na escolinha, né, na escola, então por isso que é importante, porque se chegou uma criança que fez diagnóstico de sarampo, a professora vai lá no posto, ó, em cinco dias, né, vocês viram, né, em sete dias tem que atuar, né, pra todo mundo, você vai vacinar professor, vai fazer todo mundo, tá? Vai fazer aquele bloqueio. E agora, né, nós vamos falar, né, do HPV, tá? O HPV, né, são partículas, né, semelhantes, né, ao HPV, que é o papilomavírus, né, humano, tá? É uma vacina, né, tetravalente, ela faz, né, no 6, no 11, 16 e 18, né, tetravalente, tá? 6, 11, 16 e 18. Previne, né, o CA do colo, do útero, do pênis, oro, faringe e anal, tá? Vocês sabem, né, que o HPV é o IST, né, mais comum, né, que nós temos, tá? É o quarto tipo de câncer, né, mais frequente na mulher, tá? Representa, olha bem, 7,5% de todas as mortes de câncer do sexo feminino, tá? Você faz, né, a partir dos 9 anos de idade, a segunda dose, né, com intervalo de 6, duas doses, né, com intervalo de 6 meses, e maior do que 15 anos, deve-se fazer, né, 3 doses, com intervalo de 2 meses, e a terceira dose, após 6 meses da primeira, tá? A contraindicação é hipersensibilidade aos componentes, no caso de mulheres grávidas também, né, não se deve vacinar, porque não existe estudos, tá, em mulheres grávidas, tá? Então, né, não se deve se fazer. Se ela engravidar, né, durante a vacinação, você vai fazer, você adia, né, as outras doses, e quando, né, ela puder novamente realizar a vacina, você inicia, né, novamente, você não precisa realizar zero, né, o número zero, tá? Você vai, aquela vacina que ela tomou, vale, tá? Como todas as vacinas, tá, gente? Nenhuma vacina fica perdida, tá? Você não começa, né, no dia, não se perde aquela vacina, né? Quando você, por isso que é bom a gente comprovar uma vacina, porque aí você completa, né, aquela vacina, não precisa começar todo o esquema vacinal, tá? E agora, né, o vírus influenza, tá? Que ele, né, é o vírus da gripe, né? Ele protege, né, contra as formas graves da doença, né? É uma vacina anual, a cada ano, né, muda-se, né, o vírus, né, vocês sabem, né, ele é sazonal, né, sazonal, né, sazonal, maior que seis meses até cinco anos e onze meses, tá? Que nós vamos, né, quem vai vacinar, tá? Idosos, grávidas e os grupos de risco, tá? Menor de três anos, a vacina deve ser fracionada, né, e com intervalo de seis, de um mês, né? Vocês sabem, né, menor de três anos, as crianças, né, elas vacinam, né, faz 0,5 ml, né, agora, né, e depois, né, faz mais 0,5, né, depois de um mês, tá? E aqui, ó, tá vendo a reação anafilática, né, da vacina incluindo o ovo, né, quer dizer, então, ela, ela é, o componente, né, da vacina, né, tem ovo, tá? Ó, a vacina, né, a gripe é uma doença extremamente, né, contagiosa, né, é mais grave um resfriado comum, tá? E de 2018, né, a cobertura, olha, as crianças, né, e as gestantes são um grupo de risco para a influência, tá? Nós temos, né, a vacina, a gripe, né, ela é causada principalmente por quatro cepas do vírus influenza, tá? São duas cepas, né, A e duas linhagens B, tá? É, assim, a mais comum, né, gente? Isso aí não é sempre para a mesma coisa, né? Então, olha, em 2018, a cobertura, ela aumenta, mas a cobertura para as gestantes, né, ela abaixou, é, tipo assim, o grupo, né, quais são os grupos de risco, né, crianças e gestantes, tá? Nós, em 2018, nós conseguimos aumentar a cobertura vacinal para essas duas, essas duas, para a criança e para a gestante. Só que, ainda continua muito baixo, né, olha bem, se a cobertura vacinal, o ideal é de 95%, nós temos, ó, nós só conseguimos vacinar 73%, né, das crianças e das gestantes, tá? Ó, e vocês vão ver, aqui, né, tá falando, né, que na realidade, né, você viu que no primeiro dia, tá? a partir do primeiro dia, ela já começa, né, a ter os adultos saudáveis, né, transmite o vírus influenza, tá? A partir de um dia, né, de vida que não, tá? Eu errei, né, aqui, tá? A partir do primeiro dia, né, de sintomas, ela começa já a transmitir, tá? E a criança, e a, e fica até sete dias depois, né, de adoecerem, né, ela continua transmitindo o vírus, né, espalhando o vírus. E em crianças, esse período é bem maior, tá? Por isso, né, por isso que nas escolinhas, eles vivem doente, né, vivem resfriado, né, porque elas ficam, né, uma transmitindo para a outra, né, e a transmissão é maior do que sete dias, tá? Então, olha, nós temos, né, que ele é transmitido, né, pela gotícula, né, e sobrevive por meses nas superficialisas, né, e não porosas, tá? Olha bem, o vírus, né, da influência, tá? Nós temos, ó, o vírus H1N1, tá? Os tipos, né, os subtipos A e a linhagem B. O H1N1, H3N2, né, e a linhagem Victoria e H1N1, Amagata, tá? Então, vocês vão ver, né, que a gripe, né, sempre é feita desse aqui, vocês vão ver ali na frente, ó, quer ver? Ó, em 2018, tá vendo, ó, nós tivemos aqui, né, Michigan, H1N1, tá? H3N2, e um da Vitória, tá? Em 2019, olha, nós tivemos, né, H1N1, H3N2, e nós tivemos, nós tivemos que colocar, né, esse pé colorado, tá? Muda-se, né, todo ano vai mudando, tá? Essas crianças. Então, esse aqui, né, vocês viram, olha, crianças, né, adultos, né, maior do que 60 anos, né, tem uma mortalidade, né, o número de mortalidade, né, por influência, é de 55%, tá? Em pacientes com doença cardiopulmonares crônicas, né, que são aqueles pacientes de risco, grupo de risco, 31%, né, tem a taxa de mortalidade deles, tá? Então, esse aqui, olha, a cobertura, né, vacinal, né, em 2018, olha, foi em professores, tá vendo, ó, indígenas, né, idosos, que é isso que nós temos daqui, tá? Então, e professores em 2018, agora é que teve, né, uma boa cobertura, né, tá? Vacinal. E agora, né, a vacina, né, de rotavírus, tá? Vocês entenderam a vacina da gripe? Tudo bem? Pode passar pra frente? Essa aqui que vocês viram, né, cada, ela tem, né, cada ano, né, ela tem um tipo de vírus, tá? Muda-se, né, ela, ela, tem uma sazonalidade, né, então muda-se, né, todo ano, né, você muda essa vacina, tá? Uma, não tá a mesmo, o surto, né, daquela gripe de 2017, não é igual a 18, tá? Por isso que muda, tá? E outra coisa, né, a nossa, né, isso que eu já ia esquecendo, né, nós temos, né, são três, elas, são três tipos de vírus aqui, tá? A parte, existe, né, uma quadrivalente, tá? Que é no sistema, nós temos, né, uma quadrivalente no sistema privado, tá? Aí, pega, assim, né, mais um tipo de vírus, tá? Isso aí, só pra vocês saberem. E o rotavírus, né? O rotavírus é a causa mais comum, né, de diarreia aguda, tá? Em menores de cinco anos, em todo o mundo, tá? É o rotavírus, é a mais comum, tá? Ocorre, né, no mundo inteiro, tá? Ele é responsável, né, por 600 mil mortes por ano, tá? No mundo. 40%, né, ele é responsável por 40% de internação no mundo, tá? No continente americano, 75% das internações e 15 mil óbitos, tá? Que eles foram, ele foi responsável, né, por 75 mil internações e 15 mil óbitos, tá? Então, ela foi introduzida, né, a vacina do rotavírus, ela foi introduzida no nosso calendário em 2006, tá? E como que faz, tá? Com dois meses de vida, tá? E o limite, o que que é? É de um mês, 15 dias, tá? E até no máximo, três meses e 15 dias. E a segunda dose, né, com quatro meses, tá? Ela é gotinha, tá, gente? Ela é gota. Limites, né, de três meses a 15 dias, de três meses a 15 dias, até no máximo, sete meses e 29 dias, tá? Ele é, ele também, né, o rotavírus é altamente infeccioso, transmissão fecoral, tá? Os indivíduos com rotavírus, eles descartam grande quantidade de vírus, tá? Antes de apresentarem os sintomas, tá? Então, por isso que é uma doença, né, tão infecciosa, tá? Então, olha, vocês vão ver antes, né, olha bem, nós tínhamos, né, 850, antes, né, do período, né, pré-vacinal, tá? Olha, três milhões de episódios de gastroenterite, tá? Nós tínhamos, ó, um milhão, tá, de gastroenterite, tá? E aí, olha bem como que foi diminuindo, né, os casos, tá? Como que houve uma diferença enorme, né, foi uma pirâmide, tá? Aqui, vocês vão ver, aqui é um estudo, né, que eles mostram, tá? Porque é assim, eles, em crianças menores de 15 anos, de 5 anos, né, o rotavírus, né, ele mostrou, tá, uma eficácia mais elevada, tá, contra gastroenterite aguda, tá, com a menor taxa de mortalidade, tá? Só que o que que eles viram aqui, né, por exemplo, a vacina, ela teve muito mais eficácia nos países pobres, tá? Em resumo, né, por exemplo, em Bangladesh, né, na África do Sul, né, como a África do Sul é bem parecido conosco, né, com o Brasil, tá vendo? Bem melhor, né, do que, por exemplo, em países, né, da região da Europa, tá, no Oeste Pacífico, tá, mas ela é o seguinte, né, aí entra-se o custo e o benefício, tá, vale a pena, né, realizar a vacina, tá, porque ela diminui, né, foi efetivo, né, olha aqui, ó, é eficácia contra a gastroenterite grave, tá, olha aqui, na Europa, tá, e olha bem, ó, e o, e no caso, né, no Brasil, na América Latina, né, e na Finlândia, tá, 84% de eficácia, tá, e aqui a redução, né, de hospitalizações, olha bem, ó, 74%, né, na Europa e na América Latina, 42%, tá, então, o impacto, né, ele foi excelente no mundo inteiro, tá vendo, olha, tá, no Brasil, ó, 59%, 79%, né, de eficácia, tá, diminui, né, as hospitalizações. E agora, né, quanto nós vamos adiar, né, essas, quanto que nós vamos adiar, né, essas, essas vacinas, tá, então, olha, nós vamos ver, né, porque sempre vai chegar no consultório, né, a gente perguntando pra vocês, quando que vai, é, a mãe, né, se vai vacinar, se está com febre, não, a gente não vai vacinar, né, a criança quando está com febre, tá, por exemplo, até 30 dias após o término da corte-terapia, em dose imunossupressora, né, em dose imunossupressora, tá, por exemplo, você não vai adiar, por exemplo, se a criança acabou de tomar, faz menos de 30 dias, não vai vacinar essa criança, tá, agora não, tá, por exemplo, até 90 dias após o término de outros medicamentos, ou tratamento que cause imunossupressão, né, medicamentos, né, por exemplo, está usando um imunossupressor, né, via oral, tá, então, você tem que dar um espaço de 90 dias, tá, 12 meses, olha, para os transplantados, né, de célula-tronco, para as vacinas de micro-organismo não vivo, e dois anos para as vacinas de micro-organismo vivo, tá, quer dizer, um ano para o não vivo, tá, dois anos para os vivos, né, isso aqui o pessoal mais da oncologia, né, que vai orientar, mas nós temos que ter um conhecimento, né, gente, a gente tem que se conhecer, porque de repente chega no posto, nós temos que ter pelo menos aquilo ali, né, anotado, né, porque sempre a enfermeira vai vir perguntar para a gente, tá, isso é importante. E olha, de 3 a 11 meses após a transfusão de plasma fresco ou imunoglobulina para vacinar com vírus vivo, tá vendo, em razão da possibilidade de neutralização do antígeno vacinal pelo outro corpo, né, presente nesses produtos, tá, então, quer dizer, se você fez uma transfusão de plasma fresco ou de imunoglobulina, você só vai vacinar com vírus vivo depois de 3 a 11 meses, tá, então, nós vamos ver, né, que concluindo, tá, nós vimos, né, que nós tivemos grandes conquistas, tá, mas ainda teremos, né, muitos desafios, tá, e cabe a nós pediatra e aos médicos, né, generalistas, né, sempre verificar o cartão de vacina, tá, com as crianças e o adolescente, os idosos, tá, vocês vão ver, né, que diminuiu, vocês viram, né, as doenças ressurgindo, né, sarampo, é, sarampo, nós temos casos de cachumba ainda, né, apesar da vacina, né, mas aí ele evita, né, são os casos graves, tá, é, você vai ver, né, a coqueluche, a febre amarela, e já está comprovado que a pessoa que o paciente mais acredita é o médico, tá, vocês vão ver aqui, olha, que, essa pesquisa, né, tá, da Pfizer, né, vocês vão ver, olha, que a prescrição, né, do pediatra, né, do médico, tá, ela tem uma, é, tipo assim, é, é onde, né, é o fator mais importante para a mãe decidir se a criança vai vacinar ou não, tá, estimula, tá, não adianta, né, a enfermagem, entendeu, amigo, tá, por exemplo, o, se for, por exemplo, também, né, o custo da vacina também não é um fator impeditivo, tá, então, vocês têm, o que que é, é nós fazermos, né, toda vez fazer essa ladainha, né, ficar falando, foi vacinado, deixa eu ver o cartãozinho de vacina, tem que vacinar, entendeu, tem que, e principalmente também em adolescente, nós temos que ter, né, a cultura de fazer o quê? A vacina de adolescente e de adultos, tá, porque eles vacinados vão contribuir para a redução de casos de doenças, né, imunoproviníveis, né, na criança, tá, e como eu falei, a prescrição de vacina pelo prediatra é o principal fator para os pais decidirem se fazem ou não a vacina, tá, então ainda nós somos importantes, né, o médico ainda tem uma opinião, né, opinião pública ainda, nós somos, nós somos importantes, né, nós podemos comunicar, né, fazer com que pessoas mudem de opinião, tá, então, é um, nós somos um importante veículo, tá, para mudar, né, isso e ajudar, né, a, porque são doenças, né, imunopreveníveis, diminui, né, internações, diminui os custos, né, do SUS e várias outras coisas, tá. 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 E aí